Música É um momento que está prestes a fazer 54 anos e quando eu digo que sou uma mistura de um salto e banco, uma mistura de almas e de sítios, sou uma pessoa que bebe muito dos outros, e todas as pessoas e todo o meio onde eu já estive, não só a nível musical, inclusive com outras coisas, mas também mesmo a nível do trabalho, a nível das amizades que tenho neste país fora, as pessoas transformam-me um bocado também naquilo que eu sou. A pessoa que eu sou hoje deve muito às experiências e às vivências que tive com as diversas coisas que fiz. Opa, sou maquinista neste momento e há 30 anos para cá, sou maquinista e sou músico deste que me lembro deste miúdo. Como o pessoal sabe, sou Baixa Estrada de Siberia, fui fundador da banda com o João Sá de Rio Toninho, depois posteriormente o Landum e sou um músico que volta na volta petisco um bocadinho aqui e ali também, porque tenho essa vertente, gosto de muita coisa, gosto de blusa, gosto de fome, muitas coisas também, sem sensual metal e partilho o palco com muita gente, mesmo a nível pessoal, como convidado e por aí fora. Opa, sou essa mistura, como tu dizes, essa mistura de experiências, de vivências e de muito, muito, muito trabalho e de muitos obstáculos que eu ultrapassei ao longo da vida para chegar até agora, como costumo, até ao momento de hoje. Era uma pessoa, um self-made man, trabalhadora, trabalhadora operária e que uma família enorme conseguiu fazer ter uma vida mais ou menos correr e adorava aos netos. Ela adorava-nos aí, ao meu irmão Paulo Jorge, ao meu irmão Ricardo, quando nasceu e depois aos bisnetos, o meu filho, o Sérgio e o meu sobrinho, o Júlio, e ele adorava-nos, ele gostava muito de estar connosco e de brincar connosco. Fazia um bocado também, às vezes, de pai, porque o meu pai trabalhava tal como eu, que foi um pai muito alzerro. O meu pai trabalhava bastante a retornos, eu trabalhava na fábrica, na cirurgia e não tinha um monte de tempo, e também teve uma vida muito doida, não tinha muito para nós, digamos assim. O meu avô fez um bocado desse papel. O meu pai fez, claro, fez o papel do meu pai, como sempre, porque o meu pai nos deixou faltar comida na mesa, como se costuma dizer. Deu-nos a educação possível e também, quando estava em casa. E o meu avô sempre foi uma pessoa que me influenciou. Influenciou-me muito a nível pessoal, a nível político, também me influenciou bastante. Era uma pessoa muito profissional e eu tenho uma pernação essa batente. Aprendi muito com ele. Mas é assim, todas as influências foram positivas e mesmo até pessoas que tu achas que não te trouxeram a nada de novo, ao fim ao cabo são pessoas que te influenciaram, neste caso negativamente algumas, mas que te fizeram abrir os olhos para perceberes bem o que é que não deves fazer. Olha, por aqui é que eu não vou. Ele foi de facto uma grande influência, o meu irmão Paulo também foi uma grande influência a nível musical. Muito, porque ele era mais velho que eu na altura e pai. Temos quase 5 anos de diferença. Quando eu tinha 12, ele tinha 17. Portanto, eu com 12, quando comecei a agarrar na guitarra, ele trazia-me os Beatles lá para casa e os The Purple, os Steve Floyd, o Sonia Heap. E tudo isso fez com que eu começasse a ter uma perceção a nível musical maior. O meu irmão foi o meu educador musical, digamos assim. E nessa parte da música foi ele. Na parte da vida, na parte mais, pronto, da sociedade e tudo mais. Penso que o meu avô teve mesmo uma grande influência. Por acaso, ter miúdo, a minha mãe e o meu pai gostavam muito de música, gostavam muito de dançar. Pai, tu sabes como é que era o pessoal nos anos 60, meados, finais dos anos 60. Em Portugal, qual era o que é que havia? Havia os bailarigos, havia aquela coisa toda que até se prolongou para os 70 e 80. Quase até os 90, pois é que começou aqui em 18. E todas essas... Todas essas... Essa... Parte da música, que a música que chegava cá a Portugal era... Lá está, era a música dos bailes e essas coisas. E o meu pai e a minha mãe ouviu muita música. E havia um giradiscos lá em casa e comprava-se, a muito custo, porque a vida não era como é agora. Comprava-se os... Comprávamos o... Compravam eles os singles do que havia na altura. Epá, Demis Russos e essas coisas assim. Eu fui habituado a ouvir isso. E era pequenino e ia para a janela da parte de trás, que eram os quintais que lá estavam. A minha mãe ia para lá estender a roupa e eu ponha-me a cantar. Eu ponha-me ali a cantar os êxitos, as coisas... As coisas das músicas do festival e essas coisas. Eu ponha-me a cantar ali. Sempre gostei de música e sempre adorei música. Epá, e era um miúdo. Eu sempre fui um miúdo muito introvertido no que diz respeito ao desporto e essas coisas. Sabes que a maior parte dos putos o queriam ir jogar a bola. Epá, eu não ia jogar a bola. Eu não tinha jeito nenhum para jogar a bola. O meu irmão Paulo era um craque do Caraças. Eu não. Eu não tinha jeito para jogar a bola e cansava-me. Estás a ver quando escolhe as equipas e olha, aquilo fica para ali. Aquele não é muito coisa, fica para o fim. E depois estavas ali para dar uns chutes na bola, se te passassem a bola. Eu, pá, cedo fartei disso e disse assim, Ana, quer saber? Eu gosto de ver e chega. Não tenho jeito para isto, tenho jeito para outra coisa. Ah, e sabia que para a música havia uma certa queda. Porque tinha já familiares também ligados à música. Lá, pá, saltaram umas gerações, que era o pai da minha avó materna e o seu avô também, que era maestro da música, maestro da banda filarmónica de Alcácer de Sol. O pai dela, filho desse senhor, pai da minha avó materna, da minha avó mina, era guitarrista de música clássica. Ele tocava guitarra clássica. Portanto, pá, eu penso que os genes vieram por aí. Minha mãe sabia cantar muito bem, era uma pessoa que tinha um ouvido perfeito, afinadíssimo. O meu irmão Paulo, ele nunca ligou à música, mas tem um ouvido do Caraças e sabe cantar, ele sabe. Eu fui para baixo, para a guitarra, para cantar, para isto tudo. O meu irmão Ricardo na bateria. Portanto, a família teve sempre uma certa continuidade de balar, digamos assim, a nível musical. Pá, e eu comecei a perceber, pá, que se lixo o futebol, ele não quer saber isto. Não sei, não tenho jeito para jogar a bola, vou fazer outra coisa. Pá, e eu lia muito, eu gostava de ler a passar muito tempo na biblioteca. Era, portanto, com 10, 11, 12 anos, ia para a biblioteca a ler cenas e depois comecei a fazer uma coleção de... Comecei a fazer coleção de selos, fui filetilista, e pá, gostava mais da vertente da parte cultural do que propriamente da cena do futebol, de andar a correr atrás da bola. Pá, e depois a música começou a despertar em mim, porque conheci dois vizinhos meus. Nós, na altura, na primária, andávamos muito com aquele pessoal da classe e com o pessoal lá da rua. E desses que até jogavam a bola, mas que tinham grande apetência musical. Era o João Chato e o Toninho. E comecei a aprender com eles. O Toninho tocava desde miúdo, desde os seus 10 anos tocava bateria. Foi um baterista muito novo. Era o mais novo do distrito de Estúbal na altura, eu lembro-me disso. Tinha quase um conjunto de baile com os primos. E o Toninho já tocava bateria e começou a tocar guitarra, porque era o que ele queria. Entretanto, nós fizemos um choradinho aos nossos pais, que na altura não era fácil. E conseguimos ali fazer umas vaquinhas e comprar umas guitarras acústicas. As guitarras, umas guitarras baratas, mas pronto, era o que dava para tocar, umas alhambras, quaisqueras assim, baratixas. E começámos a aprender. Epá, começámos a aprender as notas básicas, uns com os outros, o Toninho mostrava, não sabíamos, víamos outras a fazer, porque não havia que a internet não havia nada. Não conseguíamos saber como é que se criava, como é que se compunha. Era mito, para nós era ouvir os outros e chega. E o que é que a gente fazia? Com os giradiscos passávamos a música para a frente, pela agulha, passávamos um bocadinho para trás, deixa lá tentar a ver se conseguia fazer isto. Agora, mais um bocadinho, deixa lá tentar outra vez. E riscávamos os discos todos lá em casa, por causa disso. Entretanto, começámos a tocar, com os nossos doze, doze anos, às onze, doze, conforme. O Toninho era mais velho, um ano, eu e o João, um ano e tínhamos uns meses de diferença, eu e o dele. E começámos ali a tocar. Começámos a fazer as nossas coisinhas. Epá, e tínhamos uma banda que era os Asgard e começámos a fazer umas cenas. Epá, mas era uma coisa muito primitiva, como deves calcular. Epá, e o que a gente pensou mesmo foi, para nós estamos a fazer isto, temos que fazer bem. Epá, e para fazer bem temos que aprender a tocar um bocadinho melhor. Epá, e perdemos aqueles anos das nossas vidas, ouvi muito a copiar, muita coisa. E a tentar evoluir cada um no seu instrumento. Epá, eu tocava guitarra acústica, mas eu tinha uma grande predileção pelo baixo. Epá, nomeadamente, ouvia muito o Gizzard Plutter dos Black Sabbath. Ouvia muito o Neil Murray, que na altura estava nos Whitesnake, no duplo Live in Art of the City, ouvia aquilo até a exaustão. Deep Purple, o Roger Glover, o Glenn Hughes, que ainda hoje sou grande fã. Epá, e depois aparece o senhor chamado de Stiverys e virou uma cabeça do avesso. Entretens? Entre muitos outros. O Gary Tan, dos Uriah Hip e por aí fora. Mas, e até o Phil Lennett também, o Steve Lennett, que eu sempre gostava do avesso. Epá, agora o Stiverys virou uma cabeça do avesso. Epá, e eu comecei a tentar tocar aquilo com os dedos nas cordas da guitarra acústica. E foi aí que começou a brincadeira. E eu disse, senhor André, afinal, depois sou capaz. E se sou capaz, vou fazer mais. Vou seguir por aí fora e vou ver o que é que isto dá. Aí comecei a tocar, não tinha baixo elétrico. Comprei um baixo já com os meus, sei lá, 16, 17 já. Já estava quase com 17. Com os Ibéria, 17, 16, quase 16 anos. Comprei um baixo na chinesa dos restauradores. Agora a gente conhecia a loja de música do metro dos restauradores. Comprei um baixo, pá, na altura custou-me 17 contos. Aquilo era muito dinheiro. Chefe de família ganhava praia em Juventus e tal. Tive que trabalhar três meses nas férias. Enquanto os outros iam à praia com as miúdas, eu tive que ir para a fábrica da Ufa. Trabalhar e vergar o aço ali. Soar um bocadinho para ganhar o dinheiro para comprar aquilo. Comprei o baixo. Era um ondo 2, vai imitar um precision, né? Um ganda matacão, pesado como tudo. Parecia uma metralhadora. E aprendi a tocar naquilo ligado a um amplificador caseiro que eu consegui desenrascar. Que era um gajo, que era o Cassiano, que fazia os amplificadores aqui na Baixa da Bandeira. Para as malta dos conjuntos e das músicas. Pronto, quem queria um amplificador ia falar com ele. Meio duas e o de peças e ele montava aquilo. Ele era um ganda carinha naquela bocaria. Bem, comprei, fiz com o aparite da acerração. Fizemos para nós umas colunas, uns monitorezinhos. Compramos um alto-falante, uma imitação de Celeste, na altura. E partíamos aquilo tudo até os alto-falantes saltarem fora das caixas. E foi assim que a malta começou a aprender. A partir daí, dos dezesseis, subi ao palco a primeira vez. Com o Landum. Numa festa em que ele nunca tinha tocado num baixo. Até então, elétrico. E subi ao palco assim, à maluca. Fomos tocar o texto dos Isitó. E o Zemokon da Wota. Nunca mais me esqueço. Epá, eu com dezesseis, quase a fazer os dezesseis. Já que o Ziberi na Forja, nós todos. Subimos ao palco para tocar aquilo. Com o Landum. Uma festa de rádio e remessos na Casa da Baixa de Vinheta. A partir daí, foi sempre a bomba. Ele é que deu o empurrão. Ele é o principal impulsionador. Que fez com que os Iberi dessem um salto maior. Para tu tens noção, na altura nós tínhamos 17. Quando os Iberi começaram, eu vou já ir fazer 25. Quando já tinha os TNT. Tinha gravado trechinhos. Já tinha mais experiência de palco, de coisa. E sempre foi aquilo. Que isso aí tem que se retirar o chapéu. Ele sempre foi um grande compositor. A fazer pimbalhada, ou rock, ou fosse o que fosse. Ou pop, ou... Que os ondas fosse lá. Aquilo que ele fizer. Aquele gajo onde neta a mão sabe o que está a fazer. Pronto. E ele fez. E fez três músicas connosco. O Peningo e com o João Alexandre. Éramos os três que estávamos a fazer. O Peningo não ia muito lá. Não entrava muito nessa onda ao princípio. Que ainda estava um bocado relatando se havia de fazer ou não. Mas nós. Eu. Eu, o Landon e o João Alexandre. Juntávamos muito em casa do Landon. Fizámos o Lady Black. O Warriors. E o Hollywood. E foi a partir daí. Começámos a ver a peixe. Tentamos para andar. E a gente até consegue fazer isso. E começámos a fazer incrível. Fomos gravar minha maquete. Nem baterista ativante. Vamos gravar minha maquete. O Tomigatão. Lá. Ok. Eu o ligue também. E fomos. Para os estúdios MIDI. Do Manoel Cardoso. Do Frodo. Do Stantra. Lembram-me perfeitamente. Fomos. No Barco do Barreiro. À noite. Lá para as 10 da noite. Ou coisa assim. Carregados. Com os amplificadores. E as guitarras. E fomos. Desde o Territo Passo. Até. À Pesteira. Até quase aos alheios. Quem conhece-los não sabe que a pé. É um esticão do caneco. Foram uma hora e tal de andar. Carregados com os amplificadores. Levámos uma carreira de gente connosco. Os nossos rollies. Como a gente dizia. Os nossos amigos. E os nossos amigos fizeram a gentileza de nos ajudar a ir. O Lopes. O Caldeira. O Pedro. O João Roque. E o Adalberto. Andavam sempre connosco. E os 5 foram. Fomos todos. Carregados. Tinha uns burros. Até. Aos túdios. MIDI. Pousamos aquilo. E dissemos. O que é que vamos fazer. Quem é que toca a bateria desta bucaria. O Lamont. Toco eu. Desenrasco. Para marcar um ritmo assim. Tum-tum-tum-tá. Tá feito. Ok. Olha. E fomos gravar a maquete. Gastámos 16 contos naquela maquete. Com três temas. Fizemos a maquete. E começámos a espalhar a maquete por todo lado. Começámos a fazer cópias de cassete. Um gaste com dois decks. Em que fazíamos a duplicação das cassetes. E começámos a fazer isso. Mandámos para as rádios locais. Todas possíveis e paginárias. Gastámos uma pipa de massa na altura. Tivemos que juntar dinheiro. Eu queria vender os meus maquete. Eles usaram a maquete. Não vendes nada. Tu não vendes coisa nenhuma. Deixa lá estar isso. Não tocas nisso. Que isso agora é. A gente junta aí dinheiro. A gente faz aí uma cena. Fizemos um concerto. Assim. A PAP5. Nas festas de Anos Fedros. Foi a privar. E aquele dinheiro que era pouco chido. Gastámos aquilo tudo. Mandámos. Não havia nada. Os telemóveis. Não tínhamos irmãos. Não havia nada disso. Agarrar. Meter dentro de uma caixinha. E correr. E quando chegar lá a escola. A fim de uma semana. No primeiro momento. E mandávamos aquilo para as rádios. Com uma cartinha. Nós somos os Iberi. E tal. Nós queremos que vocês oíssem. E tal. Divulguem. E fizemos isso. Epá. A Rádio Azul de Setúbal. Agarrou naquilo. Gostou muito do Hollywood. Passou aquilo. E tivemos no topo da Rádio Azul. Com os três temas. Durante um monte de tempo. Num concurso de música moderna. Que. Num programa. Aliás. De música moderna. Que tinha como. Apresentador. E era o dono do programa. O Pedro Brinca. Que mais tarde foi para a TSF. E hoje está. Um grande abraço para ele. Está em Timor. E continuamos amigos. Como há 35 anos atrás. entretanto. O Pita. Do. Do. Du outro jogo. Depois. achou estradas, desmiúdos, depois uma coisa no Setúbalense, no Jornal Setúbalense, havia falado brasileiro, e o gajo desporta a atenção daquilo. E estava a aparecer um programa, que era o Luz ao Clube, em que estava a fazer aquilo na Rádio Comercial e fez aquilo na RTP. E na RTP o que é que ele fez? Ele levava lá bandas, algumas já conhecidas, churros, delfins e não sei o que, e gravou com o Ziveria lá. E fizemos um videoclip, com umas roupas, todas as pampanões que a gente tinha, cheio de cadilhos pendurados e não sei o que, muito awos, muita coisa, sequer a onda. A gente tínhamos uma mistura ali muito grande. Aquilo Ziveria na altura era heavy metal, que eram Maiden e Sex, Judas Priest e não sei o que. E depois tínhamos aquela vertente mais glam, que eram os Motley e estavam a aparecer ainda, ao princípio, os Wasp, os Rept e essas geras todas. É pá, ele e Scooper um bocado, íamos beber um bocadinho a tudo. E então fez-se aquela Michelândia, que foram os Ziveria em 87, 88. Aqueles dois anos a gente andámos mesmo naquela onda assim. E aparecemos na televisão, com aquilo, e aquilo deu umas vistas para caraças. Inquiações chegam aos 17 anos, aquelas chaltes, seis bocadinhos. Estou de lá, dão as chaltes, guitarras, coisas, Flang V e não sei o que, porra. Mas na altura não havia nada nisto de focado, era verdade. E deu umas vistas, deu muito umas vistas. Fez com que o Ziveria fosse muito visto no setor do lado. Ainda por mais era a nível nacional, não tinhas managas, tinhas o Canal 1 e RT. É pá, houve alturas em que eu pensei, o que é que me está a acontecer quando nós, lá daqui com 17 anos, começámos a ter aquela visibilidade toda. Pá, nós em dois anos, com os dois álbuns e o single, com o Hirosepaz a 90, nós fizemos 18 televisões. Na altura era impensável uma balança de fazer 18 televisões. Pá, a capa do set, na altura era qualquer coisinha. E eu fiquei, mas o que é que está a acontecer agora? E foi essa a sensação positiva, o que é que nos está a acontecer. Pá, a nível negativo, a nível musical, o que é que nos está a acontecer foi na altura do Hirosepaz. O João Santo teve um grande acidente, mandou-lhe a morrer com um acidente grande, saiu da banda, foi aposta a rir, assim. E eu senti o chão sair das pernas, foi assim complicado. Pá, a nível pessoal, sim, já tive muito, 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 uma fase muito complicada. Foi em 2010, quando o meu filho foi diagnosticado um cancro, um osteostracoma, um cancro nos ossos e um monte para ali. Por um grande uns meses. Nós estávamos a gravar o Revolution, foi o que me safou. Estávamos, tínhamos voltado em 2008. E aquilo foi em 2010, estávamos a gravar o Revolution, sim, um ano a seguir. E libertou-me um bocado daquilo tudo, não é? Foi a minha catarse, digamos assim, foi a música. Mas foi uma fase muito complicada. O meu filho estava com um cancro, a minha mãe infaleceu, tinham morrido os meus avós. Dois anos depois morreu o meu pai, quer dizer, foi... esquece. É mais que nós tenhamos as memórias e que nos afetam até hoje, não é? Foi uma superação porque, pá, tinha a banda berrado já há tempo. Tinha feito outras coisas, andei a fazer covers, andei a tocar com muita gente. Depois voltou a banda e quando volta a banda acontece isto tudo. É pá, foi mesmo terrível. Além de 2013 sai o vocalista também, o baterista. Pensámos, ah, isto vai acabar, isto afinal foi só um pouco duro. Mas olha, mas lá está mais uma vez a superação. Conseguimos o Hugo Soares e depois o David voltou. O Tudinho saiu porque estava já muito farto da... A nível pessoal não era conosco, estava farto daquilo. E saiu e entrou ao Globos. Portanto, temos a formação estabilizada já desde 2015. Há seis anos, são os mesmos. Nunca houve um período de Usiveria que tivesse tão linear, que fosse tão... Não consigo inventar a palavra. Que fosse tão consistente, vá, digamos assim, com este pessoal. E pronto, e é com este pessoal que estamos a trabalhar e espero que continuemos a trabalhar. Sei que já influenciei pessoas, sei e é positivo. Já me disseram, muitas vezes, até bandas mesmo que apareceram. E que me disseram, olha, eu fui muito influenciado por ti. Olha, vocês foram o primeiro concerto que eu vi. Tu foste o gás pelo voto cá abaixo. Epá, muitas coisas dessas. Já me aconteceu. Felizmente e fico contente e exonjeado. Agora, pá, nunca vamos chegar a um patamar de reconhecimento como muitos outros aí fora. Porque não há uma exposição tão mediática como houve naquela altura nos anos 80. Portanto, muitas pessoas vão buscar a parte dos anos 80 como se os Iberian fossem aquilo. Não, os Iberian têm muito trabalho já depois disso. Só que, infelizmente, a exposição não é... A exposição mediática não é tão grande como foi naquela altura, percebes? E os meios são outros. Hoje em dia já tens mais a internet. Não vais à televisão. O país não te conhece. Estás a perceber. É um bocado por aí. Estás no meio. Mas a nota do meio, conhece-se. Há aqueles teimosos que teimam em que Iberian era aquilo dos anos 80 e esquecem-se que há um trabalho muito grande desenvolvido, posteriormente, e que não tem nada a ver com aquilo que foi feito na altura. Mas também há aquele pessoal. Pá, não... Ou não entram, ou não querem saber, não. Mas é para mal. Isso é normal. É legítimo. Cada um ouve aquilo que quer e gosta. Sim. E olha, nós vamos cá. Deualko. Isso é normal. Tchau, tchau. E vai. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto